O João pretende obter mais de 9.000 comentários nos seus vídeos do YouTube. Ele atinge o mesmo número de comentários para cada vídeo de gatos que coloque no YouTube e obtém o mesmo número de comentários por cada vídeo de cães que ele coloca. Bem, isto é fantástico! Um número exato de comentários para cada vídeo de gatos e um outro número exato de comentários para cada vídeo de cães. Mas vamos assumir apenas aquilo que nos dizem. Na inequação seguinte, G representa o número de vídeos de gatos e C representa o número de vídeos de cães, que o João deve colocar no YouTube para alcançar o seu objetivo. 750 vezes o número de vídeos de gatos mais 450 vezes o número de vídeos de cães terá que ser maior que 9.000. De acordo com a inequação, quantos comentários obtém cada vídeo de gatos e quantos comentários obtém cada vídeo de cães? Vamos ver se conseguimos compreender o que está a acontecer aqui, o que está a acontecer nesta inequação, para respondermos às questões colocadas. Ele quer obter mais do que 9.000 comentários e este podemos ver como o número de comentários que ele atualmente obtém. Uma vez que temos um número vezes G, assumimos que... Bom, sabemos que G representa o número de vídeos de gatos. Então, o número vezes G é o número de comentários que ele obtém dos vídeos de gatos. Em relação aos vídeos de gatos, ele vai obter 750 comentários. Porque se dissermos... Ei, vejam, temos G vídeos de gatos e em cada um deles temos exatamente 750 comentários. Então, cada vídeo de gatos obtém 750 comentários. E de forma semelhante, cada vídeo de cães obtém... Bom, isto é o número total de comentários de vídeos dos cães. Adicionaram todos, em conjunto, vídeos de gatos e de cães. E o número total de comentários tem que ser maior do que 9.000. Bom, se o número total de vídeos de cães é 450C, isso quer dizer que ele obtém 450 comentários por cada vídeo de cães. 450 comentários por vídeo vezes o número de vídeos de cães dá o número total de comentários de vídeos de cães. Então, ele obtém 450 comentários por cada vídeo de cães. Poderá o João atingir o seu objetivo se colocar no YouTube 8 vídeos de gatos e 7 vídeos de cães? Vamos pensar sobre isto. 8 vídeos de gatos e 7 vídeos de cães. Vamos ver. Se tivermos 750 vezes 8, mais 450 vezes 7, será isto maior do que... E vou escrever um ponto de interrogação, porque não sabemos. Maior do que 9.000? Bom, temos apenas que calcular isto. Quanto é que isto será? Vamos ver. 700 vezes 8 é igual a 5.600. Será 5.600 mais 50 vezes 8, que é igual a 400. Então, 5.600 mais 400 é igual a 60 centenas ou 6.000. Isto aqui é 6.000. Então, isto seria se ele tiver 8 vídeos de gatos. Como ele obtém 750 comentários por vídeo, então, ele terá um total de 6.000 comentários nos 8 vídeos de gatos. E depois, 450 vezes 7. Vamos ver. 400 vezes 7 é igual a 2.800. Mais 50 vezes 7, que são mais 350, será quanto? 3.150. Vamos ver. Deixem-me mostrar isto corretamente. Então, 2.800, que é de 400 vezes 7, mais 50 vezes 7, que é 350. Sim, penso que esteja correto. Sim, dá 3.150. Então, 6.000 mais 3.150 é, de facto, maior do que 9.000. Isto aqui é 9.150, o que, de facto, é maior do que 9.000. Então, sim, ele consegue atingir o seu objetivo ao carregar 8 vídeos de gatos e 7 vídeos de cães. 1.400. Obrigado.